E aí, beleza? Victoria Neumann está empolgada com a candidatura à vice-presidência do país, e o grupo de anti-heróis estava em uma van esperando Ryu e Luz Estrela hackearem as câmeras, enquanto Brutus passava mal devido à sua infecção pelo composto V. O plano era invadir o local da reunião política, mas Brutus foi impedido de entrar. Já o capitão Pátria, depois de sair do banheiro, iria para a reunião, mas seu filho tinha fobia de multidão. Contudo, Pátria sempre o ensinava que os humanos eram apenas insetos. Eles se encontraram com Victoria e sua filha Zoe, e a candidata não queria o apoio dele, já que estava sendo acusado de assassinato por ter matado um civil em público. Mas o Pátria sempre encontrava uma maneira de aparecer para as câmeras. Brutus encontrou Ryan na cozinha e aproveitou para falar com ele, dizendo para sair do lado do capitão Pátria e voltar para a proteção da CIA. Porém, o capitão chegou bem na hora e percebeu que o composto V havia criado um tumor no cérebro de Brutus, e ele tinha apenas alguns meses de vida. Então Ryan saiu com seu pai, sem dar atenção a Brutus. Enquanto isso, os anti-heróis continuavam seu plano. Mas na suíte da candidata, Zoe, sua filha, entrou e percebeu que os seguranças estavam armando alguma coisa contra sua mãe. Então ela o surpreendeu com sua mutação, onde de sua boca saiam tentáculos e matou os guardas sem piedade. Ela também era imune a balas e iria atacar o francês, mas Químico o salvou perdendo o braço no processo. No entanto, conseguiu escapar e a única saída era pular da janela e Luz Estrela os pegaria. O problema foi que o braço não era grande o suficiente ainda, e apenas o francês conseguiu, e Químico caiu de cara no chão. Sua sorte foi que sua mutação era poderosa. Victoria Neumann foi falar com Ryui, dizendo que um dia já foram amigos e que o plano deles não daria certo. Ryui tentou jogar ácido nela apenas para arruinar seu terno, e Brutus tentou dar um tiro, mas Victoria se provou ser invulnerável, recebendo a notícia de que haviam ganhado o Arizona e estavam crescendo nas pesquisas, então simplesmente voltou para a apresentação. O plano realmente não deu certo e tudo foi arquitetado por Robert Singer junto com a CIA para tirar Neumann de simulação. Mas a Super não morria facilmente com ácidos ou tiros. Quem levou a bronca foi Leitinho de mãe. Brutus estava esperando do lado de fora e reencontrou Joe Kessler, agente da CIA na época em que Brutus também era um agente. Depois de um café, Joe revelou que precisava da ajuda dele. Leitinho tinha outros problemas, como sua filha dando trabalho na escola, e Capitão Pátria estava tendo pesadelos de todas as coisas que fez com pessoas que acreditavam nele, o que o deixava disperso e sua raiva só aumentava. Profundo estava de volta no set, assim como no ar, que pelo que parece estava vivo ou foi substituído. A reunião com Ashley era para escolher os novos integrantes, já que Luz, Estrela e Rainha Maeve saíram. Porém, Pátria percebeu que Profundo só estava puxando o saco dele e pediu para Profundo fazer algo íntimo com o trem-bala ali mesmo na sala. E sua raiva aumentava porque ninguém o desafiava e sempre obedeciam, o que o deixava cada vez mais estressado. Brutus estava sem moral e até os anti-heróis queriam dispensá-lo. Mas ele marcou um encontro com Victoria Newman. Ele queria fazer um acordo. Brutus tiraria o Pátria do pé dela e ela o ajudaria a tirar Ryan do pai. Victoria aceitaria apenas se Brutus tirasse o material que Ryu tinha contra ela. Luz Estrela havia criado uma casa para a recuperação de Supers e foi lá que o francês apresentou Colin para Luz Estrela como um ótimo apoiador. O problema era que ele era um ex-viciado que tinha um carinho especial pelo francês e era correspondido. Já Capitão Pátria estava com uma estranha queda de cabelo da virilha e fazia questão de guardar esses pelos em um pote de vidro. Mais tarde ele viu o perfil de Sistergate ou Ana Sábia e teve um plano indo vê-la disfarçado. Ele descobriu que a Super, considerada a mais inteligente que existe, gostava muito de ler. Ele queria que ela desse uma demonstração de seu poder. Então, com uma simples observação, ela percebeu que Pátria estava numa crise de meia-idade e estressado por não ter conseguido matar o próprio pai. No entanto, ele chamou essas observações de truques baratos, mas precisava da ajuda dela como sua orientadora. Ela entendeu o ego do Pátria, mas sugeriu que ele fosse como César e se reerguesse como um marco na história. Em troca, Pátria ofereceu para ela se juntar ao set, onde poderia colocar suas teorias em prática. Enquanto isso, Leitinho, Francês e Químico estavam atrás de Todd, o atual namorado da ex-mulher de Leitinho, Monique. Eles se encontraram em um dos restaurantes da Volt, onde o Capitão queria reunir seus maiores fãs, três apoiadores, e pediu para os Supers usarem tacos de beisebol e espancá-los até a morte. A princípio, parecia brincadeira ou um teste, mas Pátria estava falando sério. Então, Black Noir e Profundo mataram os três sem piedade. Em seguida, ele foi para o julgamento, onde apoiadores de Luz Estrela e do Capitão Pátria estavam esperando a sentença. Veio a mensagem de que Pátria foi considerado inocente. No entanto, Ana Sábia aproveitou para começar um tumulto, tudo um plano orquestrado por ela. Na confusão, Colin acabou sendo espancado, mas Francês o ajudou, dando-lhe um beijo depois de salvá-lo. Luz Estrela apareceu na multidão bem depois que Capitão Pátria saiu do julgamento. Com isso, os corpos dos três fãs de Pátria foram colocados no local, e isso foi visto como um ataque de apoiadores de Luz Estrela. O plano de Ana Sábia e Capitão Pátria deu certo. Apesar de o Capitão estar comemorando tomando seu leite, seu filho o deixou de mau humor novamente, dizendo que não queria que Brutus morresse, já que sua mãe o amava. Profundo ainda continuava escondendo sua verdadeira paixão, um polvo que ele resgatou em um aquário de uma festa de supers. Ryu estava esperando seu pai melhorar, já que ele estava em coma há alguns dias, e foi ali que reencontrou sua mãe. Por fim, só faltava Brutus entregar os arquivos para Victoria, mas sua consciência e a visão de sua esposa na cabeça o impediram de agir como um traidor. Ele enviou para Victoria a imagem de sua bunda e mostrou que Brutus tinha algo andando dentro de sua cabeça. Já o trem bala ainda continuava tentando a vida de ator com direito a atuar com Will Ferrell, mas ele não estava muito afim de desrespeitar a história do seu irmão. E Black Noir estava confuso porque os sete tinham que matar inocentes. No entanto, Black Noir deu o aviso para ele ficar calado e apenas obedecer. Ryu não estava muito contente com sua mãe, já que a última vez que se viram ele tinha apenas seis anos, mas acabou descobrindo que seu pai mudou o testamento e ele teria que lidar com sua mãe agora. Já a químico estava fazendo terapia pela sua mudez psicológica, mas isso não estava funcionando. Brutus revelou que não liberou os documentos para Victoria, mas mesmo assim Leitinho tomou a decisão de dispensar Brutus do grupo de anti-heróis. Já a Vought queria colocar Ryan como um novo Pátria com o nome de Homeboy, com o mesmo uniforme do Pátria. Porém, Mana estava ali e sabia que Ryan teria que construir seu próprio legado sozinho. E Ana mostrou seu primeiro itinerário de uma missão que faria sozinho. Isso não agradou ninguém, nem o Pátria, nem Ashley, que tentou falar com ela no elevador, mas não tinha nenhum argumento para superar Mana. Em resposta, Ashley humilhou profundo no elevador, então Mana instigou ele a colocar Ashley em seu lugar. Ele fez justamente isso no treinamento de Ryan, dizendo para ela que se falasse daquele jeito com ele novamente, a afogaria na privada. Já Leitinho descobriu sobre o assassinato dos três apoiadores maquinado por Mana Sábia. Eles então foram investigar na Truthcon, uma feira de conspiradores, que acreditavam que tudo era armação do governo de alguma forma. E lá Brutus apareceu, mas como não fazia mais parte do grupo, não tinha que dar satisfação a ninguém. Eles estavam ali para achar Mana Sábia, mas Kimiko ouviu uma foto que a fez lembrar da época que ficou presa quando mais nova. E essa crise a fez tomar oito cervejas na sequência. Mana estava em uma apresentação de espoleta, uma ativista de extrema direita, que queria colocar a culpa das mortes dos fãs na conta de Luz Estrela. Ela dizia que Luz Estrela estava envolvida em várias coisas erradas, envolvendo crianças. Porém, um dos amigos dela, um super chamado Splinter, que gerava vários clones, saiu da sala. E Francese e Kimiko foram atrás dele. Kimiko estava um pouco bêbada, mas mesmo assim foram atrás dele. No vestiário, pegaram ele se satisfazendo com seus clones, pois era apaixonado por espoleta, surpreendendo Kimiko e francês com essa bizarrice. Anne e Ryui foram atrás do trem bala que estava com seus sobrinhos, tentando contar sobre um salvamento. Mas seu irmão Nathan apareceu contando que, na verdade, seus salvamentos eram apenas mídia, e ele nunca foi um herói de verdade. Já a mana sábia foi falar com espoleta, dizendo que trabalhava para o Capitão Pátria. Como espoleta tinha proposto, ela foi convocada para estar na Sala do Mar Profundo às 9 horas da noite. Brutus, por sua vez, queria pegar a garota de porrada, mas quem acabou levando umas porradas foi ele de leitinho, já que Brutus ficou provocando demais. Mais tarde, Ryui e Luz Estrela chegaram ao apartamento dos anti-heróis e trem bala estava lá, mas queria fazer a coisa certa, dando a eles as filmagens das câmeras de segurança, provando que os três fãs não estavam na multidão e apareceram depois. Sem dar muita explicação do porquê estava fazendo isso, ele foi embora. Naquela tarde, era o grande dia do salvamento de um refém por Ryan, tudo encenado, é claro, e sendo filmado pelos celulares das pessoas. Mas bem na hora que Ryan iria salvar de verdade, segurando a mão do dublê, Pátria apareceu querendo ganhar a cena, e dizendo que trabalhariam juntos, forçando Ryan a jogar o dublê para longe, ficando grudado na parede alguns metros dali, e todo mundo ficou sem entender nada. Já os anti-heróis caíram na armadilha de Mana Sábia, onde foram cercados por Espoleta e os clones de Splinter. Para Mana, aquele era um teste para Espoleta provar que queria trabalhar para a Vot, ela só precisava matar o grupo de anti-heróis. Assim que ela saiu, a pancadaria começou, e os clones começaram a ser mortos. Mas Splinter conseguia se multiplicar, ficando sem roupa, o que foi um problema, pois na sala ao lado estava acontecendo uma festa infantil judaica, e quando os clones entraram, espantaram todo mundo. A luta esquentou até que Kimiko foi baleada, sendo o momento que Brutus apareceu e colocou Espoleta para dormir. Na sequência, os clones foram para cima dele, mas com a ajuda dos anti-heróis, conseguiram matar o original, e os outros clones morreram. Espoleta vendo aquilo fugiu, Ryan estava em uma crise de choro por ter matado um inocente e amigo. Mas o Pátria dizia que humanos eram apenas brinquedos para serem usados por eles, como escolhidos e deuses. Com o vídeo do trem-bala, os acusados apoiadores de Luz Estrela foram soltos, e Luz Estrela decidiu que precisava entrar na causa. Francês estava em crise, pois na verdade foi ele quem matou toda a família de Colin, mesmo gostando do garoto. E Brutus tentou uma última vez pedir o apoio de seu melhor amigo, Leitinho, para ajudá-lo a tirar Ryan do controle do Pátria, mas nem mesmo ele deu o apoio que precisava. O Capitão Pátria fez um evento, mesmo tendo apoiadores de Luz Estrela o ovacionando, ele queria apresentar os novos integrantes do set. Além do profundo, trem-bala e Black Noir, assim Espoleta e Mana Sábia entraram no set, e ainda havia mais uma vaga. Segundo o Capitão Pátria, essa vaga estava reservada para seu filho, já que recentemente ele parou um ladrão de banco. Enquanto isso, Brutus pediu um tranquilizante que derrubaria dez elefantes para Joe Kessler, e assim eles conseguiriam capturar Ryan e desaparecer com ele. Espoleta estava no set para causar barulho, já que Luz Estrela estava liderando o outro lado. E Mana Sábia, por sua vez, estava articulando as decisões do Capitão, mesmo não gostando do uniforme que deram a ela. Já as declarações de Espoleta fizeram um apoiador do Capitão Pátria invadir a Casa Luz Estrela, querendo saber sobre as crianças escondidas no porão. Francês rapidamente o desarmou e acabou levando um soco, mas Colin cuidou dele no banheiro, e de novo acabaram se pegando. As decisões sobre os novos integrantes do set fizeram Leitinho, como líder, querer convocar Trembala para servir como espião. No entanto, Ryui ainda preferia Brutus a ter um inimigo no grupo. Ryan estava jogando Seven Fight, um jogo parecido com Mortal Kombat, com os Supers da Volt como personagens jogáveis. Nessa luta online entre Faixo de Luz e Condessa Escarlate, ele estava jogando contra Brutus, que pediu para se encontrarem pessoalmente, pois precisava falar com ele. O Capitão Pátria aproveitou que agora tinha Mana Sábia no grupo para dispensar Ashley, que agora só serviria para passar recados e trazer café. Mana Sábia também colocou ordem nos Supers que não estavam fazendo seu trabalho direito, como o Profundo. Quando chegou em casa, o Profundo estava de cabeça cheia e não estava mais dando atenção à sua namorada polvo. Ryan finalmente foi ver Brutus que fez os biscoitos que sua mãe fazia no seu aniversário, mas ele não comeu. No entanto, ficou para jogar pebolim com Brutus. Leitinho, por sua vez, mandou uma mensagem para Trembala através do celular do irmão dele e falou com ele em uma pista de corrida. Ele tentou convencer Trembala a fazer a coisa certa e mudar de lado, o que deixou Trembala balançado com a proposta. Químico e francês foram atrás de uma pista sobre pessoas do Exército Luminoso, onde ela ficou presa. Assim que chegaram, Químico atacou um dos guardas com extrema violência, mas para o francês, que estava sob efeitos de alucinógenos, começou a ver muitas coisas bizarras enquanto ela atacava os bandidos. Na sequência, ele teve uma visão de Colin, de sua família e de sua ex-chefe, fazendo sua consciência ficar ainda mais pesada. Químico, por sua vez, encontrou Tala, uma garota que ela conhecia do Exército Luminoso, e não deixou o francês atirar nela, permitindo que ela fosse embora. Já Ryan desabafou para Brutus sobre seu pai ter forçado ele a matar uma pessoa. Brutus, por sua vez, revelou que estava apavorado, pois estava morrendo sem resolver o que sua esposa pediu para ele. Jogou fora os biscoitos com um tranquilizante e voltou a jogar com o garoto. Mana Sábia queria saber de Anika se ela era amiga de Luz Estrela. Com um pouco de medo do Pátria, Anika não queria dizer nada, mas Mana e Pátria prometeram que não iriam matá-la. No entanto, assim que ela revelou que Luz Estrela tinha ligado para ela, Pátria a finalizou ali mesmo na sala. Luz Estrela fez uma visita à Espoleta, que queria saber por que ela a odiava tanto. Espoleta explicou que, quando eram jovens, Luz Estrela a humilhou por ser pobre e acima do peso. Luz Estrela tentou pedir desculpa, mas não adiantou. Espoleta se tornou uma inimiga que iria fazer de tudo para destruí-la. Rui e Leitinho estavam na apresentação de teatro, no gelo da Volt. Rui estava com o pé atrás de entrar em um lugar onde os Supers poderiam reconhecê-lo. O plano dele era gravar a conversa de Pátria com Victoria Neumann para descobrirem o que estavam armando. Rui entrou na tubulação e colocou um microfone para ouvir a conversa. Neumann não entendeu muito por que Mana Sábia estava ali, mas o plano dela era mostrar a Neumann que eles poderiam cuidar do candidato para ela e torná-la presidente do país. Em troca, ela mudaria as leis nacionais para que cada cidade tivesse um Super com autoridade maior do que a da polícia. E uma última condição, ela deveria revelar ao mundo que era uma Super. Neumann achou a ideia suicida, mas nesse momento uma gota de suor caiu do rosto de Rui bem no ombro de Pátria. Ele conhecia o cheiro dele e com seus poderes já queria eliminá-lo ali mesmo nos tubos de ar. No entanto, assim que ele saiu, Leitinho jogou um refletor no rosto de Pátria que acabou partindo a patinadora ao meio, gerando um caos no gelo que virou um frenesi de pessoas se machucando. Rui só conseguiu escapar graças a trem-bala que o tirou de lá há tempo, sem entender o porquê ele tinha feito isso. A desculpa foi um curto circuito na arena e Rui foi ver sua mãe, que contou porque tinha abandonado ele e não esperava o perdão de Rui. Já Joe Kessler estava pressionando Brutus por ter deixado o garoto ir embora, e se ele não achasse uma forma de ficar do lado deles, eles iriam encontrar uma maneira de matar Ryan. O profundo foi tirar satisfação com mana sábia, mas acabaram se pegando também. Por fim, o Capitão Pátria esperou Ryan chegar e percebeu que ele estava com Brutus. Começou a chorar querendo saber por que ele não era bom o bastante para Ryan. Isso o fez se irritar e quebrar o espelho. Ryan foi para seu quarto e Pátria entrou em uma crise existencial. Foi então que suas personalidades começaram a falar com ele. Uma dizia que todo mundo o amava e outra dizia o contrário, mas uma delas o convenceu de que ele precisava voltar ao início, voltar para casa, que era na verdade o laboratório onde ele foi criado. Terminando assim os três primeiros episódios da quarta temporada de The Boys, série de ficção científica, ação e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.